e fala pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo pessoal demorou para sair né na verdade eu tô agora aqui com os dados na frente olhando na tabela Excel para trazer esse resultado para vocês porque eu prometi que eu ia trazer o resultado da produtividade da Cromo e da 5933 e o que eu prometo eu tenho que cumprir eu não tá isso tava me incomodando já porque eu tinha que trazer esse resultado para vocês mas aí na semana retrasada eu me ausentei semana passada para quem me acompanha lá no Instagram viu eu tava participando do curso do K.A.R. é o K.A.R. não é K.A.R. que é o curso de aplicação aeroagrícola remota tá que é um curso que a gente tem que ter aí para poder fazer utilização de drone tá drone de pulverização isso vai ser uma novidade que eu quero trazer para vocês então fiquem ligados no canal já se inscrevam e se você ainda não é inscrito tá que eu vou trazer muita coisa bacana aqui para vocês e vai vir novidade a caminho tá vai vir novidade mas eu precisava muito trazer esses resultados pessoal e eu até tava dando uma olhada como eu ia conseguir explicar esse dado para vocês porque é o seguinte quando eu comentei tá a respeito da produtividade da tipo assim fibra a 2606 lá tudo eu consegui trazer dados da área inteira tá aí o que que acontece a nossa cromo e a nossa 5933 elas estavam em alguns em talhões que tinham outras cultivares do lado e daí naquele corre-corre a gente queria acabar isso da chuva a gente acabou colhendo ele direto mas o que que a gente fez como teve muita mancha nessas áreas ou seja mancha aqui morreu planta mancha aqui a soja a gente viu que não se desenvolveu direito e tal o que que eu fiz na hora da colheita a gente separou dois pedaços tá onde tava mais homogênea lavoura colhemos medimos para ter uma representatividade um pouco melhor o melhor seria que a gente queria colher a lavoura inteira sim só que qual que é o problema eu ia ter muita interferência das partes que não nasceram direito onde morreu planta e tal e eu não queria eu queria ver qual que era a média das culturas no momento em que ela estava numa condição mais mais homogênea tá então por isso que a gente fez dessa forma tá bem então a área ali a gente acabou colhendo as áreas não vou lembrar de cabeça mas não era pequenininha de parcela tá área maior mas enfim é da parte melhor não foi a nem a média da 5933 inteira nem a média da cromo inteira tá esses resultados foram resultados que a gente pegou nessas áreas um pouquinho melhor é mais uma observação muito importante que eu preciso comentar com vocês como foi um ano de seca tá teve uma área que uma de uma aplicação duas enfim foi pouca coisa mas o que que acontece na nossa área de cromo que tava do lado da área de Zeus a gente fez ela apenas com drone e por que que eu falo isso não teve amassamento tá então aquela perda por amassamento a gente não teve na cromo na 5933 eu fiz uma entrada ou duas agora não vou lembrar de cabeça mas enfim entrei de trator então fez amassamento a depois um tempo a soja fechou e tal toda aquela função sim mas o dano fez o pé que eu quebrei eu quebrei e tal toda aquela função que você sabe muito bem sobre o amassamento né o rastro que fica então a gente sim a gente perde um pouco de produção ali então isso que eu queria comentar com vocês tem essa leve diferença eu tava olhando aqui agora pra vocês ó eu tô com a aqui no iPad tá tô dando uma olhada aqui que eu tenho os dados enfim tava dando uma separada e daí assim pessoal ó aí você desculpa esse vídeo tá assim ele não vai ter corte nenhum esse vídeo vai ser diretão né eu tinha prometido que eu ia fazer vídeos mais assim mais rápido direto é sem muita firula para vocês ficarem por dentro das informações para divulgar mais rápido peço já desculpa para os comentários que ainda não respondi tá porque eu tô dando preferência para alimentar o canal aqui você sempre ter informações mas na medida do possível eu vou eu vou respondendo tá então vamos lá sem mais detalhes de longas é BMX Cromo Cromo nessa áreazinha que eu falei para você está a média 36.7 nessa pequena área pequena modo de dizer mas não foi média de lavoura tá porque média de lavoura foi drástica esse ano 36.7 e se a gente for olhar a 5933 36 e meio tá então é simples assim pessoal isso é uma coisa que eu tava louco para que tivesse uma diferença significativa porque eu queria manter uma só eu já queria fazer essa distinção desde o começo eu tava querendo fazer essa distinção para manter uma cultivar só e que aconteceu deu a mesma coisa tá 36 vírgula alguma coisa aquele alguma coisa já nem leva como diferença se fossem diferenças e tipo assim tá um saco de diferença tá eu já começo a analisar um pouquinho melhor porque porque não é uma análise estatística né não eu não faço uma análise de dados e tal para trazer isso é resultado de campo então assim um saco a mais um saco a menos às vezes pode ser até aquela diferença do solo que eu tenho entre um galhão e outro né várias coisas podem afetar então assim ah deu quatro cinco sacos de diferença opa isso foi uma diferença mas aqui as duas deram 36 nessas manchinhas e se diferiram lá no final tá lá no final nos números depois da vírgula então assim não considero diferença tá eu até agora tô olhando esses dados aqui separado e puxa eu queria que tivesse a diferença viu agora não sei eu tô achando que safra que vem nós vamos acabar plantando as duas não porque eu queria que uma desse bem mais que a outra para já poupar essa essa cultivar a mais né então só que assim detalhes importantes tá pessoal como eu falei para vocês na croma a gente não teve amassamento e na 5933 teve então de repente aí a gente vai colocar um saco e pouco pelo menos em cima de repente 5933 já tem um motivo para se destacar né embora nossa croma tivesse numa área que se eu tivesse que tipo comparar as duas qual que é a melhor área eu ainda focaria na área que nós botamos a 5933 então vocês entendem que fica naquela assim tipo baúma não teve amassamento então acho que melhor só que a outra que teve amassamento eu botei numa área pior e elas deram muito parecido uma com a outra né mas fica aquela dúvida o que a gente o tem comentários que eu posso fazer assim com vocês referente a essas culturas no campo tá o cromo cromo foi um material que ficou bem pequeno tá bem baixinho mas ele dá aquela cachopinha ele sempre engana positivamente tá é segundo ano que esse material a gente planta ele pega uma seca horrível a gente olha e meu Deus do céu isso não vai dar nada sabe fica aquele pezinho cotoquinho assim ó e quando a gente vai colher ele se surpreende positivamente grão bonito e tal 5933 me surpreendeu o peso das cargas de uma forma geral tá por exemplo assim claro que a gente tá comprando com fibra é que foi outro material mas de maneira geral a gente botava enche o caminhão modo de dizer tipo com as quatro caixa de máquina no truque porque o nosso caminhão tem o muque da carroceria um pouco menor tá enfim dá umas quatro caixas tá e dava tipo assim vamos pensar aí 210 220 sacos mais ou menos tá e a gente fez uma carga com a 5933 não tinha dado bem as quatro caixas cheias assim sabe e a gente largou aí tá vamos levar assim pra já ganhando tempo né aí o pai foi levar e eu fui colhendo pra não ir lá colher só um pouquinho pra encher a carga porque é perto então a gente né um pouquinho mais pouquinho menos vai fazer diferença dá dois três quilômetros aí então quando o pai voltou eu me apavorei porque a carga tinha dado 250 sacos tá eu não tô agora com as notas aqui pra mostrar pra vocês ficou lá na caminhonete eu tô com as notas lá ainda algumas coisas e deu essa diferença então foi uma coisa assim que eu fiquei impressionado sabe claro na produtividade final foi taco a taco as duas é mas o grão da 5933 me chamou atenção pelo peso e eu fico pensando assim bah se não fosse uma no ser que ela tivesse conseguido se desenvolver sabe isso que eu achei eu achei bem curioso assim só são observações que eu vi a campo tá não quero excluir o material ou incluir nenhum também a ideia que é trazer essa informação para vocês eu sei que você estava esperando até peço desculpa de toda essa demora tá isso não foi eu não tava querendo lá vou segurar para trazer a hora para trazer o vídeo mais para frente o pessoal ver não eu queria trazer rápido mas não consegui tá juro para vocês que eu não consegui vocês podem ver que os últimos vídeos estão um pouquinho mais espaçado mas eu tô tentando tentando trazer informação seguida e a gente tá meio corrido na lida agora tá mas esses dois materiais ficaram por aí tá na faixa de 36 saco se diferiram lá os números depois da vírgula o que para mim a nível de campo não nos diz nada porque eu não tô fazendo análise estatística eu não faço uma análise de dados então a gente tem diferença de sol a gente tem diferença de vixe mil e um fatores por aí tá então a respeito da 5933 da cromo era isso que eu queria comentar com vocês é desculpa e mais uma vez a demora todo mundo tá ajudando que tá comentando que tá fazendo tudo valeu muito obrigado mesmo e fiquem ligados que vai ter coisa nova por aqui tô pensando o pessoal em trazer algo fazer algumas lives isso eu já tinha comentado antes mas já tô conversando com o pessoal tipo assim a acabei de falar dos drones e tal de repente trazer o pessoal de uma empresa de outra empresa para falar por exemplo assim benefícios ou malefícios vantagem desvantagem o outro falar como é que aquisição preço sabe para informar vocês e aí se vocês acham legal comentem aí só para aí depois eu dou um coraçãozinho mesmo que eu não responda tá mas para vocês saberem aí eu dou uma curtida e tal mas para eu ver o que que vocês o que vocês acham acham aí acham e se vocês tiverem sugestão de outro tema também pode deixar aqui embaixo que a gente vai agora tá passando a colheita também plantando planta e cobertura e isso eu vou ir a campo porque na verdade a gente não semeou nenhuma até agora tá correria assim ó tremendo tremendo não conseguimos semear nenhuma até essa semana vai rolar bastante semeadura se Deus quiser e aí eu quero mostrar para vocês e explicar qual que é a ideia o motivo qual que é a nossa lei de pensamento raciocínio porque que estamos fazendo o que estamos fazendo e por aí vai tá bem meu povo espero que vocês tenham gostado mais uma vez muito obrigado a força de todos vocês e até o próximo tchau tchau e aí